A Aparecida de Goiânia viu um crescimento muito desordenado. Foram vários bairros sendo feitos sem nenhum controle e infraestrutura. Hoje o asfalto chega, mas aí ele encontra problemas como este. Olha só o desnivelamento dos postes. Cada um vai para um lado, não há uma linha reta organizando eles. E aí quando o pessoal da engenharia chega para fazer a marcação, não tem jeito. Aqui na Alameda mesmo, a gente olha lá atrás, o asfalto chegou até lá. E a gente passou pelo setor aqui, existem várias frentes de obras espalhadas aqui pelas ruas do setor colonial sul. Mas aqui na Alameda está esse problema. Quem tem que olhar isso, a prefeitura é responsável por fazer o asfalto. Mas os postes, eles por contrato, eles são de responsabilidade da companhia energética. No caso já foi uma estatal, era a Celg. E há alguns anos em Goiás foi privatizado e hoje é uma empresa particular. A Enel. Como é que é? O senhor mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há 33 anos, né? Sempre pedindo benefício para nós aqui, né? Sobre o asfalto e tudo mais, né? Porque sempre é uma buraqueira na época da chuva, né? O senhor mora bem ali onde o asfalto parou? É, exatamente. Parou na porta da sua casa? Na porta da minha casa. Fiquei contente, pensei, agora sai, né? O senhor quando sai de casa agora pisa um lado na terra e o outro lado no asfalto? É, né? Fico um pé no triêno e outro no meio do mato. Fico nessa situação, né? E por motivo desse esporte aqui, né? Estamos nessa situação, né? Nem lá e nem cá. E tem mais uma preocupação do povo aqui do Colonial Sul em Aparecida de Goiânia. A chuva, pelo jeito, chegou. A gente até vê aqui, tá bem molhado aqui. Inclusive, no tempo da seca, é poeira. No tempo da chuva, é lama, barro. E a obra tá correndo. Se chover mais, infelizmente, vai ter que ser paralisada. Daí também a preocupação de vocês, né? Isso. Com essa demora pra que os postes sejam alinhados. É verdade. É porque quando chove, esses dias mesmo deu a chuva não muito forte, entrou enxurrada todinha dentro da minha casa. A senhora não aguenta mais isso? Como que aguenta? Menina, invade tudo. Acaba com as coisas da gente tudo, né? Estraga tudo. Quando começou a asfaltar aí, o que vocês sentiram? Virou um poeirão. Quando começou a asfaltar, a gente ficou super alegre, né? Agora vai passar o asfalto, agora vai se livrar da poeira, do barro, de tudo. A poeira ia acontecer ali, mas ia ser rapidinho, até o benefício chegar. Só que não aconteceu. Vamos para a situação hipotética. Ideal. de como os postes deveriam estar aqui na Alameda Rui Rodrigues de Moraes. Deveriam estar como estão aqui esses jovens, ó. Um, dois, três, quatro, cinco alinhadinhos. Pronto para o asfalto passar aqui, ó, na via. Mas olha só como estão os postes aqui. Tá igual o pessoal que tá aqui do bairro, ó. Um poste tá aqui, outro tá aqui, outro tá aqui. Como é que o asfalto passa desse jeito aqui, ó? Na verdade, ia ser um labirinto pra passar o asfalto aqui, né? Um labirinto mesmo, né? Pois é, tem mais de 30 anos que eu moro aqui, nesse setor. E o meu sonho era ver o asfalto por aqui. O nível da rua tá um. O nível onde o poste tá instalado é outro. Mais ou menos aí um metro e meio de diferença para o nível da rua. Eles ficam preocupados até com a possível queda desses postes aqui na Alameda Rui Rodrigues de Moraes, no setor Colonial Sul, em Aparecida de Goiânia. Tá fácil de fazer. Basta que a Enel faça aqui a retirada dos postes e o realinhamento correto. O asfalto parou ali, na parte de cima, daqui uns 500 metros de rua não asfaltada, da lá, na outra via, onde já tem o asfalto. Meio quilômetro é o que falta aí para concluir esse sonho de vocês aqui. Tem 11 anos que eu moro aqui e a gente batalha por isso aí. Então a gente queria ver se a Enel dá-se um jeito imediatamente, porque o tempo tá correndo. O tempo tá correndo, só falta esse pedaço para eles terminarem e não é justo. A população já pediu, vocês esperam ser atendidos. Com certeza. O povo chamou, nós mostramos e agora queremos resposta.